Olá, eu sou o professor Marcão. Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te ensinar como gabaritar matemática em qualquer concurso. É isso mesmo, de uma forma rápida e simples eu vou te dar o caminho da aprovação, porque está cada vez mais comprovado, pode perguntar aos concurseiros que a matemática, o raciocínio lógico faz toda a diferença. A parte de exatas está fazendo toda a diferença na maioria dos concursos e você sabendo essas disciplinas, você dominando esses assuntos, você já vai estar na frente da concorrência. Então essa aula, ela é fundamental. Cara, ela é fundamental e ela vai te ajudar. Essa aula será fundamental na sua caminhada e essa aula com certeza vai te ajudar. Mas Marcão, eu sou aquele aluno pessimista, eu estou com aquela nuvem negra aqui na minha cabeça e estou querendo te fazer uma pergunta. Mas Marcão, isso é possível? Marcão, mas isso é possível gabaritar matemática? Família, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à nossa metodologia de ensino, que é a tríade do método MPP. Desde que você tenha acesso à nossa metodologia, como a nossa aluna Gabi teve e ela utilizou o método para ser aprovada no concurso do TJ São Paulo. Olha que depoimento bacana. Se liga na parada. É aquele motivacional, né? A gente sempre começa aí a nossa aula com aquele motivacional, né? Para a gente começar a aulinha com o pé direito. Então, vamos lá. Eu sempre indico e sempre vou indicar, olha que legal, o MPP, que foi o responsável pela minha aprovação no TJ São Paulo. E se hoje eu trabalho no órgão dos meus sonhos, foi graças ao Renato e ao Marcão. Então, isso mostra, né? Que estamos no caminho certo. E isso pode acontecer com você? Pode. De boa. A gente está, a gente vivencia isso, cara, aqui diariamente. É a transformação na vida dos nossos alunos. E a sua vida, ela também pode ser transformada. Ainda na aula de hoje, eu vou falar do nosso curso Matemática Turbinada 2.0. As vagas estão acabando, né? São apenas 100 vagas, mas ainda tem alguma coisinha lá. E se você está interessado em estudar com a gente e aproveitar esse desconto, eu já estou dando um spoiler aqui, de mais de 80%, entre no grupo do WhatsApp. Por quê? Você só vai conseguir comprar o nosso curso, se for no grupo do WhatsApp. Tá legal? E lá você vai ter todas as informações, você vai ter o link para compra. Então, se você está interessado em estudar com a gente, né? Com um curso completasso, entra no grupo do WhatsApp e aproveite aí a promoção, porque ainda restam lá algumas vagas. Tem alguma coisinha lá ainda para você aproveitar. E no decorrer da aula, como eu falei, a gente vai trocar uma ideia mais aprofundada sobre esse curso, né? Para que serve, né? Quais os concursos que atende, enfim. Daqui a pouco, a gente bate um papo sobre isso. Agora, família, de boa, né? Baixe aí o material, né? Aproveite esse tempinho que a gente está trocando essa ideia. Baixe o material da aula, né? Para você acompanhar. E vamos continuar aqui o nosso bate-papo, né? E daqui a pouco, a gente começa a nossa aula. Por quê? Marcão, né? O aluno está aí, primeira viagem, marinheiro de primeira viagem. Eu penso sempre nesse cara, né? Que está aqui pela primeira vez. Pô, Marcão, está lindo, pô, depoimento. Mas, cara, que parada é essa de tria de MPP? O que é a tria de dométodo MPP? Vamos lá, para você que não conhece, ó. Tria de dométodo MPP são três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática, mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Então, o método é para todos. A gente começa no nível, né? Mais básico até o nível mais avançado. A gente pega na tua mão e só solta lá no dia da posse. É isso aí. Por que que o método funciona? Por causa dessas três técnicas. Ó, eu vou falar aqui de cada uma delas separadamente. Galera que já sabe, eu peço sempre ajuda, né? Para você participar aí e ajudar aí no chat. Galera que já sabe, vai ajudando. E baixe o material da aula. Não deixe de baixar o material. Vamos lá. Primeira técnica do método MPP é o método 250 ou método das marcações. Para que que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, o aluno aprende a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso é interpretar. E, de boa, né? Você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí a metade do exercício. Por isso que o nome é método 250. Metade. Ficou claro isso para você? Então, a primeira coisa é interpretar. Aí são etapas, né? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima etapa? Resolver. Resolver. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a resolver as questões. Você vai aprender ali os macetes, né? As técnicas de resolução para você ganhar tempo na prova, né? As malandragens, né? Os bisus para você decolar. O que que significa R? Estudar, revisar e exercitar. Então, é um processo de aprendizagem. Então, você seguindo o processo, num curto prazo de tempo, você já vai estar acertando 80% ou mais das questões. Então, são etapas. Interpreta, resolve. E a terceira técnica é a cereja, né? Do bolo. É a prática. Você só vai aprender matemática com muita prática, né? O que que significa a técnica 2080? Esse é o nosso diferencial, né? É o que faz o MPP ser diferente da concorrência. O que que significa esse 2080? 20% de teoria e 80% de exercícios. Então, você seguindo a tríade, né? Seguindo o método, você vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação. Então, toda aulinha, a gente começa falando da tríade, do método MPP. Claro que tem uma galera aqui que já conhece, né? A galera que já nos acompanha, mas sempre tem um aluno ou outro, né? Marinheiro, né? De primeira viagem, que não sabe. Então, a gente, com maior paciência, a gente sempre explica, porque aqui você vai ter, né? Um caminho, né? Para o sucesso. Aqui não é jogado. Aqui a gente está te acompanhando, tem toda uma equipe multidisciplinar, né? Tem eu, tem o Renato e tem aqui a nossa equipe, né? Porque sem eles a gente não ia conseguir andar, né? Para também te assessorar. Então, por isso que aqui tem resultado, porque somos uma família, somos uma equipe e você, aqui no MPP, não está sozinho. Legal? Beleza? Agora, a gente já trocou essa ideia, agora que você já sabe o que é a tríade do método MPP, nada mais justo que aplicar e aprender. Então, chegou a hora, aplicando e aprendendo com o método MPP. Então, vamos lá, família. Sem quiri, quiri, corococó. Primeira questãozinha na tela. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é interpretar. A primeira coisa que o aluno tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, ó. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Repetindo, sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Um grupo de 500 estudantes está em visita a um parque ecológico. Nesse grupo, tem 40%, né? São meninos. 15 anos. E 75% das meninas têm 15 ou mais, né? 75% das meninas têm 15 anos ou mais. Quantas meninas, sublinhar para interpretar, não comemoram seus 15 anos, né? Seu 15º aniversário. Em outras palavras, quantas meninas têm menos de 15 anos? Essa é a pergunta do problema. Então, analisando aqui a questão, essa é uma questão de porcentagem. É uma questãozinha de porcentagem. E ele está querendo saber quantas meninas não, não comemoram seu 15º aniversário. Em outras palavras, ele está querendo saber quantas meninas têm menos de 15 anos. Legal. Primeira etapa, ela foi cumprida aí com maestria. Eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Cabeça de gelo. Resolver. Aí, entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, você virando ali aluno MPP, entrando para o grupo dos 5%, adquirindo o nosso curso Turbinada 2.0, você vai colocar em prática tudo isso. São vários exercícios. Imagina, cada exercício de porcentagem, você aplicar ali a segunda técnica. Estudar, revisar e exercitar. Cara, vai chegar no momento ali do seu estudo que você vai memorizar o comando. Você vai memorizar ali o bisu para resolver esse tipo de questão. Então, para resolver esse tipo de questão de porcentagem, que tem várias informações, o bisu é você utilizar aqui a técnica da ramificação. Aí, existe até um mantra MPP, para você não esquecer. Ramificar para organizar. Repete na sua casa. Ramificar para organizar. Então, sempre que você se deparar com um problema de porcentagem que tem muita informação, você vai lembrar. Opa, mantra MPP. Técnica da ramificação. Ramificar para organizar. Olha como vai ficar muito mais fácil a questão. Tem aqui 500 estudantes. Aí, eu sei que tem meninos e meninas. Então, eu já vou ramificar. Ramificar para organizar. Temos aqui os meninos. E temos aqui as meninas. Meninos e meninas. Legal. Aí, segue a lógica ali do problema. Ele fala que 40% são meninos. Então, eu vou encontrar aqui, 40% de 500. Molezinha. Como é que eu faço essa continha aqui? D, dadou, multiplicou. É isso? 40% de 500. Então, como é que a gente faz esse cálculo percentual? Qual é o bisu? Qual é o macete? Pega a visão. Corta dois zeros. Pou. Pou. E multiplica tudo que sobrou. Essa técnica era infalível. Corta dois zeros e multiplica tudo que sobrou. Então, o que sobrou aqui? 40 vezes 5. 40 vezes 5 vai dar quanto? 200. Tudo lindo. Agora, para encontrar as meninas, é só diminuir do total. Vai ser 500 menos 200. 500 menos 200 vai dar 300. Ó, organização é tudo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ramificar aqui as meninas, ó. Por quê? Segundo problema, tem meninas. Né? Tem meninas. Deixa eu até sair daqui, para não cortar. Tem meninas com 15 anos ou mais, e tem meninas com menos de 15 anos. 15 anos ou mais, e tem meninas com menos de 15 anos. Então, como é que a gente vai fazer essa continha? Deixa eu ajeitar aqui, ó. Fica melhor. Menos de 15 anos. Aí, vamos lá. O que que interessa para a questão? 15 anos ou mais ou menos de 15 anos? Com certeza, é menos de 15 anos. Então, eu tenho que focar aqui. Só que lá na questão, vamos voltar lá na questão. Ele falou que 75%, aqui, ó, das meninas tem 15 anos ou mais. Aí, eu quero a participação de vocês. Pensa comigo. O total é 100%. Se 75 tem 15 ou mais, qual é o percentual que tem menos de 15? Coloca aí para mim no bate-papo. Bom, Marcão. Menos que 15, seria 25. Então, vai ser 25% de quanto? De 300. Aí, eu posso aplicar ali o macete. Só que eu vou te dar aqui o macete do macete. Quando for 25%, né? Você pegar 25% de qualquer valor, é a mesma coisa de você pegar o valor e dividir por 4. Fica muito mais fácil. Então, 300 dividido por 4, vai dar quanto? 70 e 5. Então, 75 mulheres têm menos de 15 anos. Ou seja, não comemoram o 15º aniversário. Então, gabarito, letra bravo, letra B de bola. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Quem curtiu, quem gostou dessa primeira questão, grita eu. Vamos lá. Eu gosto sempre de sentir aí o termômetro da galera. Quem gostou, quem curtiu, grita eu. Beleza? Vamos lá. E deixa aí, obviamente, o seu likezinho. Senta o dedão no like, que isso é muito importante para a gente. Você que está chegando agora, baixe o material da aula para você acompanhar e não perder nenhum detalhe dessa aulinha fantástica que eu preparei para você. Sempre, 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 com muito carinho. Legal? Agora, vamos lá. Passamos para a próxima questão. Puxilou, cachimbo cai, hein? Não paga uma de emocionado, não, hein? Vamos lá. Para cima deles, ó. Você já sabe como começa aqui o pagode, né? Interpretando. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Em uma escola de informática, foram entrevistados 200 alunos. Com a entrevista, pode-se concluir que 61 alunos estudam matemática. 55 estudam programação. E 50 estudam raciocínio lógico. Ainda 20 estudam matemática e programação. 23, raciocínio lógico e programação. E 21, matemática e raciocínio lógico. 12 alunos estudam as três disciplinas. Matemática, raciocínio lógico e programação. Com base, é possível concluir que... Então, analisando aqui a questão, essa é uma questão sobre teoria dos conjuntos. É uma questãozinha que envolve a ideia de conjuntos. Pô, como é que eu sei que a questão é de conjuntos? O aluno gosta de me perguntar. Pô, mas como é que você sabe, né? Pela característica. As características da questão. Qual é a principal característica? A ideia de entrevista. Sempre que a questão trouxer uma ideia de entrevista, né? Uma ideia de pesquisa, né? De coleta de informação, o probleminha é de conjuntos. E associado a essa ideia, ainda tem uma outra ideia que é a da interseção. Todo probleminha de conjuntos tem na sua essência também essa ideia de interseção. Então, quando ele fala ali, ó, 20 estudam matemática e programação, 23 raciocínio lógico e programação. Então, isso é mais um sinalizador, né? Pra eu identificar. Por caramba, isso aqui é um probleminha sobre conjuntos. Legal. Primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Pra resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, qual é a malandragem? Qual é o bisu pra resolver esses probleminhas sobre conjuntos? O bisu é você usar os diagramas. O bisu é você usar os diagramas. Diagramas são círculos, né? E cada círculo representa um conjunto. Nesse caso aí, como eu tenho ali três conjuntos, o desenho, né? Seria esse daqui, ó. Ó, desenho pra três conjuntos seria esse daqui. Aí, vamos lá. Tem a galera da matemática, tem a galera da programação e tem a galera do raciocínio lógico. Ó, quantas pessoas foram entrevistadas? Tá aqui, ó. Duzentos. Aí eu começo. O bisu é começar sempre pela interseção. Né? A interseção dos três, ó. Tá aqui, ó. Doze. Aí você vai voltando, ó. Vinte e um, ó. As interseções menores. Matemática e raciocínio lógico. Aí, cara, é visual. Ó, presta atenção, ó. Presta atenção, ó. Ó, vinte e um, matemática e raciocínio lógico. Então, vinte e um é essa partezinha aqui, ó. Vinte e um é isso tudo aqui, ó. Vou até aumentar ali a linha, né? Pra você visualizar. Vinte e um é isso tudo ali. Então, essa parte que tá em branca só pode ser vinte e um menos doze. Quanto é que dá vinte e um menos doze? Vai dar nove. Então, aquela partezinha ali vale nove. Beleza. Aí eu vou apagar aqui pra não confundir. Aí, vamos lá. Qual é a outra interseção que ele tá falando? Jogo de paciência, ó. Vinte e três, raciocínio lógico e programação. Ó, vinte e três, raciocínio lógico e programação. Então, seria essa região aqui, ó. Que eu pintei, ó. Só que já tem gente ali dentro, ó. Já tem doze ali dentro. Então, aquele pedacinho que tá em branco vai ser vinte e três. Vai ser igual a vinte e três menos doze. Quanto é que dá vinte e três menos doze? Vai dar onze. Por que que você tem que ter paciência? Por que que tem que ter paciência? Porque se você errar um valor ali, você erra a questão toda, tá? Aí, vamos lá, ó. Vinte, ó. Vinte. Matemática e programação. Ó, matemática e programação, ó. É tudo no desenho, ó. É tudo isso aqui, ó. Interseção, ó. Matemática e programação. Só que já tem doze ali dentro. Então, aquele espacinho ali em branco só pode ser vinte menos doze. E vai dar quanto? Oito. Legal. Fechei ali a parte do meio, as interseções. Agora, vamos lá. Seguindo aqui com as informações, ó. Eu tenho que completar ali o diagrama. Ele tá dizendo que cinquenta estudam raciocínio lógico. Vamos lá. Cinquenta é isso tudo aqui, ó. Ó lá. Já tem gente ali dentro. Mesma ideia. Já tem gente ali dentro. Então, eu vou somar. Nove mais doze. Nove mais doze. Vai dar vinte e um. Vinte e um mais onze. Vai dar trinta e dois. Então, esse espaço em branco aqui, ó. Só pode ser cinquenta. Menos trinta e dois. Que vai dar. Que vai dar dezoito. Aí, eu vou analisando aqui, né. Cotinhas do saber, ó. Ele tá falando ali que cinquenta e cinco, ó. Programação. Então, programação, ó. Programação seria isso tudo aqui, ó. Programação seria isso tudo aqui, ó. Cinquenta e cinco. Só que já tem gente ali dentro, ó. Oito mais doze, vinte. Vinte mais onze. Vai dar trinta e um. Então, aquele espaço em branco vai ser cinquenta e cinco menos trinta e um, que vai dar vinte e quatro. Tá acabando. Vamos lá. Cabeça de gelo, ó. Matemática, ó. Matemática, ó. Matemática, sessenta e um. Então, matemática é isso tudo aqui, ó. Matemática é isso tudo aqui. Então, se eu somar, ó. Oito mais doze, vinte. Mais nove, vinte e nove. Então, esse espaço em branco vai ser sessenta e um menos vinte e nove. E vai dar trinta e dois. Vai dar trinta e dois. Então, fechei ali a parte de dentro. Mas qual é o erro maior, né? Qual é o erro que a maioria dos alunos cometem, né? Nesse tipo de questão. Os alunos matam, né? As pessoas. Porque quem garante que todo mundo gosta de pelo menos uma dessas disciplinas? Mas, com certeza, dentro desse universo, dessas duzentas pessoas, desses duzentos alunos, alguns, né, podem não gostar. Então, é exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Então, qual é o bizu? O bizu é você começar sempre a soma pelo maior conjunto. Qual é o maior conjunto aqui? É o que tem mais pessoas. No caso, é o de matemática. Então, eu vou pegar aqui, ó. Ó, vou até mudar de cor. Então, se eu pegar esse conjunto aqui, ó. Que é o da galera da matemática. Eu já tenho aqui sessenta e uma pessoas. Então, já facilita o meu cálculo. Vai ser sessenta e um. Mais, aí eu vou olhar ali o que está sobrando. Ó, vinte e quatro, mais onze, mais dezoito. Já agiliza ali o cálculo, ó. Sessenta e um, mais vinte e quatro, mais onze, mais dezoito. Fazendo essa continha aqui de padaria, isso daí vai dar cento e quatorze. Então, aqui dentro tem cento e quatorze pessoas. Então, quantas pessoas não gostam? Vai ser duzentos, menos cento e quatorze. E vai dar oitenta e seis. Então, eu já sei que oitenta e seis pessoas não gostam. Nem de matemática, nem de programação e nem de raciocínio lógico. Agora sim, que o desenho está montado, eu posso analisar ali as alternativas. Vamos analisar a letra A. Vamos lá. Vamos analisar aqui a letra A. Oitenta e seis alunos não estudam nenhuma das três disciplinas. Vamos lá, vamos analisar quantas pessoas estão do lado de fora. Oitenta e seis. Então, família, para tudo. Gabarito, com certeza, é a letra A. Letra A de aprovado no meu concurso. Mas, Marcão, é possível aprender matemática? É possível. Olha aí, 27 minutos de bola rolando. Olha quanta coisa você aprendeu. E você pode aprender muito mais. Como a nossa aluna, Kátia, aprendeu com o método MPP. E olha só o que ela mandou para a gente. Ela saiu do zero para mais de 80% de acertos em menos de seis meses. E passou em três concursos. Então, família, está aí mais um relato. E a Kátia participou do nosso MPP Cast. Está legal? Então, se você quer assistir o MPP Cast, é só você procurar aqui no nosso canal no YouTube, na nossa playlist, que vai estar lá todos os episódios para você assistir. E é muito legal, porque são alunos que tinham muita dificuldade, como vocês, a maioria de vocês. E através da dedicação, através do método, através do nosso curso Matemática Turbinada 2.0, eles chegaram lá. Então, eles sabem um caminho. Eles têm propriedade para falar. Então, depois assista lá os episódios. Acho que nós estamos no décimo terceiro ou décimo quarto. Tem vários episódios que, com certeza, vão contribuir para a sua jornada. E se você quer ter os mesmos resultados que a nossa aluna Kátia e como a nossa aluna Gabi, você tem que se matricular no nosso curso Matemática Turbinada 2.0. Cara, é mais, se liga, é mais de 80% de desconto. Você não tem noção. Então, você se matriculando nesse curso, você vai ter acesso a um módulo completo de Matemática Básica, módulo completo de Matemática, Matemática Financeira e Raciocínio Lógico. Então, se o seu concurso cai uma dessas matérias, beleza, a Turbinada, ela atende. Ah, Marcão, vou fazer TJ. A Turbinada atende, porque ela tem um curso de Raciocínio Lógico completo. Ah, Marcão, vou fazer Banco do Brasil. A Turbinada atende, porque ela tem um curso de Matemática Financeira. Ah, Marcão, vou fazer Petrobras. Atende. Marcão, vou fazer PM do Rio. Vou fazer Bombeiro. Atende. Então, com um único investimento, onde eu quero chegar? Você pode estudar para vários concursos. Imagina, saiu um concurso, você vai lá e faz um investimento. Pô, não há dinheiro que aguente. Então, com a Turbinada, ela é completa e ela vai atender a necessidade. Você vai poder estudar para diversos concursos. Só que essa condição única e exclusiva, você só consegue aonde? No grupo do WhatsApp. E já está acabando, hein? Porque vai das 10 da manhã às 10 horas da noite. Ou até terminarem, né? As vagas. Não sei nem como é que está isso, né? São apenas 100 vagas. Então, já vai lá, compra o seu curso, já garante a sua vaga. Porque com esse curso aqui, você vai decolar e vai ter resultado. Beleza? Está aí o link. O Júnior está colocando aí o link aí no chat. Já entra aí no link do grupo do WhatsApp e vai lá e faça a sua matrícula. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui o pagode. Tem mais uma questão aqui para a gente detonar. Recado dado e vamos que vamos. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Uma piscina em um certo clube demora 3 horas e 30 minutos para ser esvaziada. Quando são utilizados 3 ralos iguais de mesma vazão. Assinare a alternativa que apresenta quanto tempo essa mesma piscina demoraria para ser esvaziada caso fossem utilizados 5 ralos iguais de mesma vazão. Então, analisando aqui a questão, essa é uma questão sobre regra D3. Pô, como é que eu sei que a questão é sobre regra D3? Pela característica. Eu estou comparando ali grandezas. Eu estou comparando a vazão do ralo. Estou comparando o ralo, a vazão do ralo, com o tempo. Então, estou comparando grandezas. Então, sempre que eu comparo, é um probleminha de regra D3. E para resolver esse probleminha de regra D3, qual é a malandrage? Eu vou utilizar aqui a regra dos sinais. Eu vou utilizar aqui a regra dos sinais. Regra D3 simples, eu utilizo a regra dos sinais. Como é que funciona isso? Vamos lá. Se os sinais forem iguais, na hora que você comparar, você vai multiplicar cruzado. Se os sinais forem diferentes, você vai multiplicar em linha. Ficou claro isso para você? Vai multiplicar cruzado ou vai multiplicar em linha. Então, vamos lá. Ele fala aqui que 3 ralos iguais de mesma vazão conseguem esvaziar a piscina em 3 horas e 30 minutos. 3 horas e 30 minutos equivale a 210 minutos. Sim ou não? Então, 1 hora tem 60. Então, se eu multiplicar aqui, 3 vezes 60 vai dar 180. Mais 30 vai dar 210. Então, 3 ralos, 210 minutos. Se empurrá-los, levaria quanto tempo? Não sei. Levaria uns X minutos. Agora, vamos lá. Agora, eu vou comparar. Aumentou o número de ralos. Vamos lá. Pensa comigo. Aumentou o número de ralos. Agora, eu tenho mais ralos para escoar essa água. Eu vou levar mais ou menos tempo para esvaziar a piscina? Eu tenho mais ralos. A pergunta é essa. Eu tenho mais ralos ali para escoar a água. Eu vou levar mais ou menos tempo? Coloca aí para mim no bate-papo. Pô, Marcão. Se você tem mais ralos, com certeza você vai levar menos tempo. Aí, é a hora de analisar. Os sinais são iguais ou diferentes? Os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, aqui, eu multiplico em linha. Aí, vai ficar aqui. 5 vezes x é igual a 3 vezes 210. x é igual a 3 vezes 210, dividido por 5. No talento, pô, pô, 210, dividido por 5, vai dar 42. 3 vezes 42, vai dar 126. Então, levaria 126 minutos. Deixa eu até sair daqui, que cortou um pouquinho. Para esvaziar. Eu valia menos tempo. Agora, voltando ali para a hora, né? Agora, eu tenho que converter. 126 minutos equivale a quantas horas e quantos minutos. Aí, eu prefiro olhar a resposta. Eu vou analisando aqui a resposta. Vamos lá. 2 horas e 6 minutos. Vou analisar a letra A. 2 horas e 6 minutos. 1 hora tem 60. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 60 vai dar 120. 120 mais 6, opa, vai dar 126. Acabou. Então, a letra A, com certeza, já é a minha resposta. 2 horas e 6 minutos é a mesma coisa que 126 minutos. Então, gabarito, letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula. mais você hoje tem a oportunidade de entrar para o grupo dos 5%. Então, não perca essa oportunidade, tá? É mais de 80% de desconto. E lembrando, é só hoje, tá? É só hoje. Ah, Marcão, vou comprar depois do carnaval. Você não vai conseguir comprar. E aqui a gente não abre exceção. Porque aqui queremos a pessoa comprometida. Por isso que a gente bota ali um número mínimo de vagas. 100 vagas. E lembrando, aluno turbinado, ele pode mandar o edital para a gente, através lá do e-mail, ou através do suporte, tira dúvida do aluno, ele pode mandar para a gente, que nós criamos uma rota de estudos personalizada, né? Porque às vezes o aluno fica com essa ideia. Pô, Marcão, é muita matéria. Opa, é muito conteúdo, é muita matéria. Pô, como é que eu vou saber o que estudar? Então, a gente monta para você. Você vai enviar o seu edital, por e-mail, ou pelo suporte, tira dúvida do aluno. E depois nós te reenviamos, né? A rota bonitinha para você. Então, aluno turbinado, ele ainda é contemplado com essa rota de estudos personalizada. E são vários bônus, né? Você vai levar também cursos de exercícios do SESP. Você vai levar curso teórico do SESP. Cara, e vai levar ali todo o método. Aqui você teve uma amostra. E lá você vai ter todo o método à sua disposição para você ser aprovado. Então, clica aí no link que o Júnior está colocando. Vá lá, faça a sua matrícula. E eu te espero lá nas aulas. Beleza? Um forte abraço. Em matemática, vou até abaixar. É o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Fica com Deus. Valeu.